Damiteia finalmente chegou aos cinemas do mundo inteiro, provando que a Sony só quer uma coisa com esse carinha aqui, lavar dinheiro. Fala galera, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, se você não estiver tão bem, espero que seu dia melhore, beleza? É, meus caros, é com essa frase que possivelmente eu vou ganhar algum tipo de processo com relação à Sony, mas... Só pode ser isso, só pode ser pra lavar dinheiro. Pra quem acompanha, pra quem me acompanha, sabe que eu postei lá em novembro, quando saiu o trailer do filme, lá no canal principal, que a gente tá tendo novamente alguns problemas com o YouTube, então não sei se na postagem desse vídeo você está vendo o canal principal, no novo canal, enfim, de qualquer maneira, se você estiver assistindo no novo canal, eu vou ver seu reposto, porque ficou um bom vídeo, sabe? Eu destrinchei o trailer lá em novembro, dia 15 de novembro, se não me engano, que lançou, e eu fiquei até com um certo hype, então eu postei no canal principal, deu um certo sucesso, depois recentemente até postei no canal 2, se você estiver assistindo isso no canal novo, eu vou repostar, e aí qualquer coisa eu ponho na descrição ou num cardzinho, vale a pena você ver esse vídeo, porque lá naquele vídeo eu falei um pouco da origem das meninas, como é que era nas HQs e tudo mais, e até eu sabia que não ia ser a origem da Matt Franck, da Arana Corazon, da própria Julia, da própria Cassandra, eu sabia que ia ser uma adaptação, não ia ser igual aos quadrinhos, e eu falei, não, beleza, contando uma boa história, história, né, o próprio Ezequiel, nas HQs, ele é uma pessoa que não é um vilão, ele é um anti-herói, ele é um cara que tem os mesmos poderes do Homem-Aranha, mas que, em vez de utilizar pra ser um super-herói, ele utilizou pra ganhar os próprios, né, pra ficar rico, então tudo bem pra ele, sabe? Não é um vilão. Mas eu criei uma certa expectativa. Óbvio que Madame Téia não ia ser um primor, não ia ser cinema, não ia ser um filme grandioso, mas pelo menos ia ser divertido. E pra você que tá assistindo esse vídeo e quer saber a minha opinião, ah, vou adiantar, cara, acho que nem isso serve, sabe? Não é um filme de entretenimento, porque, pra quem me conhece, sabe que quando eu assisti o filme do Adão Negro, eu fiquei muito puto no início, eu falei, mano, o roteirista tá achando que a gente é idiota, uma série de furos, assim, de uma coisa narrativa que tava bem estranha, tava ruim, mas no meio do filme, assistindo o cinema, eu setei a minha cabeça, falei, cara, é, vamos imaginar que esse aqui é um filme dos anos 80. E aí eu comecei a assistir pela diversão, falei, não, tá, eu encarei com um filme dos anos 80, que naquela época, era outros tempos. Eu sei que as pessoas, né, podem falar, ah, mas, pô, você tá muito exigente. Não é que a gente tá mais exigente, mas, sabe, tem hora que o filme parece que acha que a gente é burro. Ah, qualquer coisa aí, assim, é o que fizeram na nova trilogia dos Star Wars, sabe, principalmente o último filme, eles sempre falam nessa treca e tudo mais. Ah, fã de Star Wars vai aceitar qualquer coisa, põe aí no papel, o papel aceita qualquer coisa. Não é assim, cara, não é porque você tá trabalhando com uma ficção, com algo que não é real, que tem um lúdico, que você pode colocar qualquer coisa lá. Sabe, a mesma coisa acontece com o Madame T. E quando eu fiz o react lá, assistindo, destrinchando o trailer, contando pra vocês as curiosidades, tinha alguns rumores, rumores, e aqueles rumores eram até bem melhores do que o filme que foi entregue aqui, sabe? Porque tem muita coisa... Tá, você vai me falar, Ronald, você mesmo falou que eram os mesmos roteiristas de Morbius. Morbius dá um vídeo à parte, na época eu não fiz nenhuma opinião, mas eu vou reassistir só pra gravar um vídeo falando mal mesmo de Morbius, porque foi um dos filmes que eu saí, assim, mano, falei, fiquei muito puto. Madame T quase chegou em ficar puto, não tanto quanto também o Rebel Moon recentemente, do Snyder, que eu falei, mano, que perda de tempo. As atrizes tentam, as atrizes são boas, sabe? Quando eu vi o trailer, sabe, são atrizes que eu gosto. A Isabela Mercedes, sabe? A Sidney, a própria também, até a Celeste, que eu não conheço muito os trabalhos dela, mas eu conheço das outras duas meninas. A Dakota, sabe? São pessoas carismáticas, e se esforçaram, mas o roteiro... Vamos lá. Eu até te avisaria sobre spoilers, como eu sempre falo. Ah, tem spoilers. Amigo, não vai não, sabe? Não gasta seu suado dinheiro com isso, não. Deixa pra assistir outra coisa quando estiver no streaming. A não ser que você esteja sem nada pra fazer, querendo, assim... Acho que nem sei se no encontro você pode levar, sabe? Porque às vezes você vai no encontro com alguma pessoa, e você vai naquele filme que você não quer prestar atenção no filme, né? Talvez a Damiteia sirva pra isso, pelo menos. Porque já de cara, a gente começa lá em 1973, na Amazônia peruana, em que a gente vê a mãe da Cassandra Rappi procurando uma aranha. E, cara, até que ali, tá, a suspensão de descrença já tava no alto, tava boa. Dava pra aceitar algumas coisas. Principalmente de que eles estavam caçando essa aranha há muito tempo. É uma floresta, tá? E é uma aranha super rara. Aí, o Isquiel, ele dá o ponto de vista dele, misto, de que a aranha é uma aranha que dá superpoderes e tudo mais. Pessoas, habilidades superhumanas. E a mãe da Cassandra já dá um ponto meio médico, né? Científico. Não, essa aranha vai servir, porque ela é a cura de uma doença tal, blá, blá, blá. Aí, eles tão falando que eles não encontram essa aranha de jeito nenhum. Mas, cinco minutos depois... Olha, papai! Magicamente, a mulher encontra a aranha. Beleza, até aí eu comprei a ideia. Ele surta do nada, atira na equipe dele. Eu quero essa aranha pra mim. E baixa meio que o Lula nele, porque ele fala que eu passei fome. Minha infância foi ruim, eu preciso dessa aranha. Porque eu mereço. Eu mereço. Comprar uma cervejinha. Eu tô armado e você vai me dar essa aranha. Não, não, não. Naquela cena genérica, que ela toma um tiro e quase morre. E o cara vai fugindo com as aranhas. E aí, os índios... Assim, eles estavam com umas cordas, algumas coisas. Eu acho que a direção de arte quis imitar as linhas dos trajes do Homem-Aranha. Mas, numa cena cheia de cortes, assim, que... Tá, eu entendi que queria passar uma vibe meio de terror. Mas, ficou muito galhófa dos índios descendo lá. Tá, misterioso. Mas, eu te pergunto. O cara tá fugindo com a aranha. Talvez uma aranha super importante pra essa tribo de índios. Cara, beleza, vamos salvar a grávida aqui que tá morrendo. Mas, manda uma trupe também resgatar a aranha perdida. O cara tá fugindo com um artefato importante. Mas, não. Deixa o Ezequiel fugir com a aranha. A gente precisa salvar a grávida aqui. E, até, tinha alguns rumores no trailer, né? Que aparece uma cena de um bebê nascendo. Que poderia ser o Peter Parker de bebê. E, talvez, as meninas, uma pegada meio exterminador do futuro. E, junto com a Madame T. Estariam protegendo esse bebê. E, aí, ganhariam poderes. Parece até ruim, mas eu acho que até essa história, esse rumor, seria até melhor do que a obra que foi entregue, sabe? Então, tinha muitos que falaram. Ah, vai ser uma pegada meio exterminador do futuro. Elas vão proteger o bebê. Mas, não. Aquele bebê no trailer, na verdade, não era o pequeno Peter. Era só a própria Cassandra. Que, aí, sim, está destinado a alguma coisa maior. Tudo que a tribo indígena, o poder de aranha, deu o poder de aranha pra sobreviver a mulher lá. Vamos cortar pra 2003. 2003. A Cassandra se tornou uma paramétrica. Ela é meio revoltadinha da vida, porque ela cresceu sem mãe e tudo mais. Mas, ela é bem nostálgica com as coisas que eram da falecida mãe, que foi pra Amazônia fazer uma pesquisa e morreu. Mas, não explica como é que ela saiu dos índios, né? Ela estava com os índios e voltou pros Estados Unidos pra ser criada por uma família adotiva lá nos Estados Unidos. Não, o filme não se preocupa em explicar a origem da Cassandra, como é que ela saiu da floresta amazônica peruana pros Estados Unidos. Tá, tem a família, mas também nem justifica. Dá a entender que ela é meio que sozinha. Poderia ser criada por uma avó, né? Enfim, ela foi criada... Dá a entender que ela foi criada por uma família adotiva. Mas, vamos cortar pro Isiel. Ele tá rico. Tá com a aranha dele lá e ele tá dando um golpe numa mulher. Então, ele transa com a mulher lá e, no final, ele pede uma senha pra mulher. Porque a mulher tem um sistema de segurança, um software, que ele precisa desse software. Toda noite, ele tem visões dele morrendo com as três meninas matando ele, vestidas de aranhas, de super-heroínas, né? Então, ah, já que elas vão matar no futuro, eu quero matá-las primeiro pra depois, né? Antes, vamos cortar o mal pela raiz. Então, como é que a gente pode fazer isso? Ele tem um software, tá escutando. Porque a ideia dos roteiristas deve ter sido genial. Sabe, num filme de 007, num filme, talvez, de Missão Impossível, tem esse tipo de software. Até mesmo no Velozes e Furiosos, você acredita por causa daquela trama. Aqui, cara, estamos falando do ano de 2003. Tem um software... Quer ver? Vamos procurar aqui no Google qual que era a população de Nova York em 2003. Cerca de 8,023 milhões de pessoas em 2003. Aí, essa única mulher, em 2003, ela tinha uma tecnologia que, às vezes, poderia ser usada pelo Pentágono. Enfim, ele pegou a senha com essa mulher e aí agora ele tem, porque ele é rico, acesso a essa tecnologia. E numa cidade de 8 milhões de pessoas, vai identificar as três assassinas que apareceram no sonho dele. Guarde bem essa frase, no sonho dele. No sonho dele, elas estavam mascaradas. E aí, nessa altura do filme, eu falei, pô, ele vai contratar o melhor cara de retrato falado que existe na Terra. Porque ele é rico. Mas não, o filme, os roteiristas tiveram a ideia brilhante de uma linha de diálogo. Supor que, às vezes, deve... A gente tem que supor que deve ter alguma tecnologia que pegou da cabeça dele a imagem em HD, Full HD, High Definition, das meninas e pôs no computador. Porque a assistente dele, que tá lá, né, com... Olha, eu vou localizar o rosto delas baseado na sua memória. E aí, esse mesmo super software que vai encontrar três pessoas numa população de 8 milhões de pessoas numa cidade super imensa, que é Nova York, em 2003, essa super tecnologia, também consegue melhor do que qualquer GPS de tecnologia que a gente tenha hoje de IA, que a gente escreve o script lá, retirar a máscara e deduzir como que é o rosto das meninas sem a máscara. Mas, dito isso, ele vai morrer no futuro, não agora. Então, as meninas possivelmente são jovens. Vamos calcular aí uns 10 anos pra saber qual que é o rosto dela. Voa lá, em 2003, um super software identificou em Full HD o rosto das meninas. Genial, não é, cara? Os roteiristas eram bons demais, esses caras da Sony, né? Esses caras que fizeram móveis que também tem umas coisas de móveis de polícia lá, de facilidade de roteiro que... Ai, meus amigos. Agora, você que assistiu o filme ou você que escutou isso que eu tô te falando, o cara roubou a aranha, não roubou? Imagina comigo, olha como é que os caras poderiam ter pensado um pouquinho mais. Existe um vilão nas HQs que é o Morlon. É um vilão, basicamente, resumidamente, que era tipo um vampiro de poderes. Ele quer matar todos os homens-aranhas no multiverso. E é por isso que gera o arco do aranha-verso nos quadrinhos. O Morlon, ele pega lá e mata os totens-aranhas. Já que você tá pegando o que é, o que não é vilão nos quadrinhos. Na verdade, ele é um cara que tem os poderes de aranha, mas ele é mais um anti-herói, assim, e tudo mais. Ele até ajuda o Peter em algumas coisas. Já que você já tá adaptando o cara diferente. Por que você não junta esses dois personagens? Eu achei que ia ser dessa forma. Pra dar mais base, pô, em vez de você colocar tecnologia, por que você não colocou misticismo? Já que a aranha é mística. A aranha ali, porque a aranha que picou o homem-aranha, o Peter Parker, era uma aranha de um acidente radioativo. Tá, essa origem foi mudada em alguns pontos. Ok, mas originalmente era uma aranha radioativa. Juntando ciência, sabe? Mas aqui a gente pode pôr misticismo, porque tem vários arcos também de homens-aranhas que são misticismo. Então, nesse caso, você poderia ter colocado que a aranha que tava dele, fugiu e picou essas meninas. Porque eu já vou te adiantando, o filme te faz uma propaganda enganosa. Porque a única cena que você vai ver, talvez duas cenas, com elas de uniforme ou elas com poderes, é nessa visão que ele teve. Não tem, elas não têm o filme inteiro, elas não têm poderes-aranhas. Tá? O filme é vendido com umas super-heroínas, spiders, né? A versão feminina do Homem-Aranha, não tem, tá? A própria Dakota, que usa o uniforme no material promocional, também não tem. Olha como você faz as coisas muito melhores. Pelo menos é o meu ponto de vista, é eu. Se eu fosse criar esse roteiro, como é que eu faria? Ele tá com a aranha, que tá lá no apartamento. Essa aranha foge. E, de alguma maneira, pica essas meninas. E aí, ele não quer compartilhar esse poder com o mundo. Ele, por elas terem sido picadas pela mesma aranha que ele, ele sente a presença delas. Tá vendo? É simples, eu sei, ah, é clichê, Ronald. Mas é melhor do que, ah, eu tenho uma tecnologia que vai localizar as meninas em qualquer lugar do planeta. Sabe? É porco. É... Medíocre. É burro. E ele ainda fala com a mulher, eu tô te pagando pra isso, eu tenho dinheiro. Faz o seu serviço pra localizar as mulheres. Tá vendo? Já que você já introduziu uma coisa mística de ter uma aranha que vai picar, alguém vai dar os poderes pra ela. Sabe? Põe isso. Que ela fugiu, picou as meninas. O poder dele ficou mais fraco, talvez, sabe? Por isso que ele quer de volta as meninas, porque ele tá ficando fraco, ele tá ficando velho, às vezes. Ele tá perdendo os poderes. Enfim, porque, ah, sabe? É um arco narrativo bem melhor, é se esforçar um pouco mais e pegar essa premissa do Morlone e juntar com o personagem dele. Tentar lá absorver os poderes delas. Ele sentir a presença delas. Em vez de pegar um software super tecnológico, ah lá, Velozes e Furiosos, que vai localizar as meninas, uma população de 8 milhões de habitantes. Mas ok, isso sou eu. Se eu fosse fazer o roteiro, eu colocaria dessa forma. Coloca aí nos comentários se você acha que a minha versão é melhor ou pior do que os roteiristas da Sony. Então, nessa população, ele consegue localizar as meninas. Por que eu tô falando até desse misticismo de ele tentar localizar? Porque, coincidentemente, as meninas estão, as três, no mesmo trem, na mesma hora. E até no mesmo momento que a própria Dakota tá indo lá. Porque a Dakota, ela teve uma experiência quase morte junto com o Ben Parker. Ela tava num resgate lá e ela acabou caindo no rio, quase morreu e isso despertou os poderes dela. Por quê? Não sei. Mas despertou os poderes dela. E aí ela começou a ter visões do futuro. Ela tentou impedir que um colega dela morresse lá, mas o colega dela... Não, é, você tá ficando doida, você tá precisando de licença, você tá traumatizada. Morre, ela fica complexada, porque ela poderia ter impedido do cara morrer. Enfim. Sem contar uma cena que tem lá de que aparece a Mary, tá grávida do Peter. E até uma referência legal falando que o Richard tá em viagem, que ele não tá em casa. Será que é porque ele é um agente secreto, né? E aí, sabe, uma cena desnecessária dela lá, contando que ela não teve mãe. E quase fala o nome do bebê. Olha, o nome do bebê é... Enfim, esse colega dela morre e ela fica complexada. E ela quer reverter isso. Ela acha que... Não, agora eu posso usar isso por bem, o que tá acontecendo? E também, coincidentemente, ela está no mesmo trem que as meninas estão. Eles percebem que é muito ridículo as três estarem coincidentemente no mesmo lugar. E o próprio Ezequiel fala, né? Não é coincidência. Tá vendo? Isso pra mim diz que às vezes tem algum tipo de misticismo das meninas terem poderes. Ou das meninas estarem predestinadas a alguma coisa. Só que o filme não trabalha isso. Então ele só solta isso. Não é coincidência. E vai lá atrás delas. O cara conseguiu, com esse software, localizar o nome delas, onde elas moram e tudo mais. Mas ele vai matar elas individualmente. Ele poderia até pegar uma arma e matar. Mas ele quer matar no MUC. Até que essa cena, na hora que eu vi, eu fiquei assim... Pô, se alguém chegasse pra mim no metrô e falasse... Vou te matar, vou te matar. Acho que na hora do desespero, talvez eu sairia junto. Então eu falei... Até que é crível isso. Mas depois elas saem lá. E o Ezequiel consegue trocar de roupa do nada. E o filme não se preocupa em justificar porque que ele tem uma roupa de Homem-Aranha do mal. Não. Não se preocupe. Não é necessário você saber disso. Só sabe que ele troca de roupa lá. Tá super rápido. Pra perseguir elas. E aí ele tá subindo pelas paredes. Ele pega. Aí as meninas falam com o policial assim... Ela tá nos raptando. E aí a polícia já se movimenta. Toda a polícia de Nova York quer prender a Dakota porque ela tá raptando as meninas. E ele chega, briga, bate nos PM. Joga longe. Ninguém tá vendo isso. O filme dá a entender que só elas enxergam o cara. Ou eu vi o filme errado. Porque não é possível que ninguém tá comentando, tá vendo que o cara tá batendo em policiais. Ou há super câmeras. Ah não, se bem que eu acho que ele tem a habilidade de... A assistente dele tem a habilidade de apagar as câmeras. Então pode ser que tenha isso e eu tenha perdidos no filme. Uns diálogos ridículos, horríveis. De ela vai e rouba o táxi. Ah, vocês não são minha responsabilidade. Eu vou devolver vocês pros pais. Ah, não sei o quê. E aí tem uma referência que poucas pessoas talvez vão pegar. Que é a Matthew Franklin. Ela fala do tio dela. Ah, eu vou ligar pro meu tio. Ah, você tem celular? É, porque vocês lembraram que é em 2003, né? Tem que falar que quase ninguém tinha celular nessa época. E aí pega o celular dela, joga fora, beleza. E é uma referência ao JJ Jameson. Porque a Matthew Franklin é, nos quadrinhos, sobrinha do JJ. Elas fogem. E a Dakota simplesmente fala. Não, eu tenho que voltar no meu apartamento pra investigar umas coisas. Fiquem aqui nessa floresta. E as meninas têm uma brilhante ideia de ir numa lanchonete. Porque estão com fome. São adolescentes, afinal. Quando você é jovem, tudo faz sentido. Porque você é burro. Tem uma cena mais pra frente. Que as meninas falam que não tem pais que vão procurar por ela. Porque os pais da Arana foram deportados. Os pais da Júlia são separados. A mãe tá quase morrendo. Então, sabe, ninguém vai preocupar dela. O pai tá preocupado com a madraça. Não vai se preocupar com ela. A Matthew falou que os pais estão em Pequim. Estão viajando. Também não vão se preocupar com ela. Isso mais pra frente, tá? Tô só adiantando essa pauta. Porque Nova York inteira já tá saindo no jornal. Já tá saindo na televisão. Que essas meninas estão desaparecidas. Então, tá todo mundo procurando essas meninas. Será que foi o Isaac El que pagou por essa notícia pra localizar? Porque Nova York tá muito útil. Numa cidade, novamente, de 8 milhões de pessoas. Em menos de 24 horas, já estão procurando uma pessoa de rapto, né? Sem que ninguém tenha feito uma denúncia. Ou ninguém esteja procurando por elas. A família delas não está procurando por elas. Mas aí tem um cara no bar que liga pra polícia. E aí a oráculo do Ezequiel já fala com ele. Olha, então, as meninas estão na localização. Tal vai lá e ela vai. Ele vai lá perseguir as meninas. E a Dakota consegue ter uma visão. É até aquela cena que eu gostei no trailer deles lutando no teto e tudo. E consegue salvar as meninas batendo o táxi. Destruindo toda a lanchonete. Mas esse carro também é indestrutivo. É veloz e furioso. E vão, vão, vambora. Aí elas vão pra um hotel. Ele tá meio... Ele tem super velocidade, mas ele não corre atrás do táxi. Nem nada. Ele recebeu um impacto do carro lá e desacordou. E tem uma cena lá que elas estão interagindo. Que era cena pra ser bonita. Que a Madame Téia ensina pra elas a fazer um RCP. Mas aqui, meninas e aí? Sim, elas falam isso que eu falei. De que ninguém vai procurar por elas. E ela, do nada, fala assim... Cara, então... Esse cara, ele tava com a minha mãe. Eu descobri que eu fui lá no meu apartamento buscar as coisas. Com um carro roubado. Que ninguém tá perseguindo esse carro roubado. Porque, claro... Eu não sei como é que é a legislação lá nos Estados Unidos, né? Basta só arrancar a placa do veículo e sair por aí. Que ninguém vai perceber, né? Ela tem a brilhante ideia de voltar pra Amazônia peruana. Pra descobrir a origem dessa aranha. O que que tá acontecendo. Por que a mãe dela morreu e tudo mais. A ajudante do Ezequiel, pouco tempo, descobriu. Falou, olha, é a Cassandra Webb. Ele... Webb? Não pode ser? Não pode ser? Que linha de diálogo excelente. Ótimo. Roteiristas? Nossa, vocês acertaram em Morbius e acertaram aqui também, hein? Cara, ele tem a tecnologia que identifica o rosto. E agora ele sabe que a Cassandra tá ajudando. A Cassandra, que é filha da mulher lá, não sei o que. Muita coincidência, né? Em vez dele, às vezes, procurar a Cassandra, que acha as meninas. Procurar, talvez, ela no aeroporto. Porque ela vai ter que viajar de avião até o Peru, né? Não, o filme esquece. O roteirista fala, mano, ela consegue ir até o Peru. E lá no Peru, baseado numa foto, numa floresta gigantesca, ela consegue achar um rio. Lá. E aí, o índio que fez o parto dela, o índio aranha, acha ela no exato momento. E dessa vez, ele não tá com a roupa de Homem-Aranha, feita de cipó, né? Na 25 de março, horrível lá, do carnaval. Fantasia de carnaval do Homem-Aranha, feito por uma escola de samba que não pode pagar copyright. Ele tá de roupa, né? De terno, sei lá. Vem cá, vou te contar a sua origem. E tudo bem. Ele faz um discurso emocional com ela, faz uma projeção astral dela no rio. Foi aqui que você nasceu e tal. Você tá predestinado a alguma coisa maior. Volta lá pros Estados Unidos e salva aquelas meninas. Blá, 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 blá. Sabe? Poderia ter sido evitado muita coisa, né, senhor índio? Se vocês tivessem pegado o Ezequiel, na hora que o Ezequiel fugiu com a aranha. Mas ok, ok. Genial, né, roteirista? E ela volta pros Estados Unidos super rápido. Lá nos Estados Unidos, ela pediu pro Ben cuidar. E eles perderam uma boa oportunidade. Porque o índio dá a entender uma frase como se fosse em grandes poderes, em grandes responsabilidades. Não o tio Ben. O tio Ben, sem pestanejar, fala que vai cuidar das meninas. Por que que ali ele não deu um discurso desse falando com ela? Olha, eu vou cuidar das meninas. Porque o que você tá fazendo é algo certo. Você tem uma responsabilidade e você, né... Ele poderia ter usado alguma coisa com outras palavras que desse o sentido de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por isso, eu vou te ajudar a cuidar dessas meninas. E na casa dos Parkers, a Mary tá tendo o parto do Peter. E precisa ir correndo pro hospital. O paramédico, que tem os seus contatos, tenta até ligar pra ambulância. Mas o pessoal falou, vai ter que ir de carro mesmo pra gente ir pro hospital. Porque senão, essa bolsa aí vai estourar esse menino, vai dar ruim. Todo mundo dentro do carro, até o hospital, pra tentar salvar. E aí, é lógico que o rosto de uma das meninas vaza. E, né... Com o super software de 2003, ele consegue... A assistente dele fala, olha... Isso aqui, ó... Localização tal, 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 tá? Ele vai lá, não, eu vou lá, vou lá matar elas. Ele pula de um prédio lá. Que, igual eu falei, ou se ele queria matar as meninas, por que ele não foi? Ele sabia onde que elas moravam. Poderia ter matado o diálogo. Mas ele quer matar de Homem-Aranha, vestido de Homem-Aranha. Porque, sei lá, ele só quer matar. Ele poderia ter usado até um assassino de aluguel pra matar as meninas. Mas não, ele quer o show off. Ele quer aparecer. Aí você lembra que a Cassandra, ela estava lá no Peru. Na Amazônia peruana. Mas ela conseguiu chegar super rápido em Nova York agora. Que ela já tem as respostas do índio. E chegou pelo menos uns 20 minutos depois que a galera saiu. Porque a Mary entrou em estar parada de parto e eles precisavam ir pro hospital juntos. Aí ela olha pela janela e vê uma poça de água e falou. Óbvio, né? A bolsa estourou e eles foram pro hospital. Por isso que eles não estão em casa. E milagrosamente também chegou uma ambulância junto com eles. A ambulância que o Ben, por ser paramédico, solicitou o telefone. E essa ambulância, ela chega somente com uma motorista. Que a Cassandra, ela já falou. Pô, eu roubei um táxi, cara. O GTA da vida aqui. Ninguém corra atrás de mim. O táxi tá todo quebrado aqui. Porque eu tô circulando a cidade inteira com esse carro quebrado, sem placa. Mas nenhum policial me para. Por quê? Porque eu prevejo o futuro. Eu vou prever que o policial vai me abordar ali numa blitz. Ou me abordar aqui nos Estados Unidos. Que sempre tem, né? A gente vê nos filmes e sempre tem o policial implicando com uma lâmpada que tá queimada. Ele não vai implicar com o carro que tá quebrado. Mas ela falou. Já roubei uma vez, posso roubar de novo. Roubou a ambulância da mulher lá que só tinha uma pessoa na ambulância pra resgatar uma grávida, né? Afinal, são uma cidade de oito bilhões de pessoas, né? Talvez a demanda esteja grande demais. Cara, a lá, Velozes e Furiosas, ela pula do terceiro andar no Ezequiel. Ela poderia ter pego essa ambulância, esmagado o carro que tá com as três meninas, a mulher grávida e o melhor amigo dela. Mas óbvio que o roteirista vai supor que talvez, cara, sabe o que aconteceu? Ela teve uma visão do futuro. Então ela viu que ela ia esmagar a galera e ela jogou o carro um pouquinho pro lado pra pegar só o Ezequiel. E o Ezequiel também, ele meio que pula pra ser atropelado. Sei lá de onde que surgiu esse prédio. Ela pulou do prédio com a ambulância. A ambulância ainda tá boa, né? A direção, tá tudo bem. A suspensão do carro, tá ótimo. Pega as meninas e fala com o bebê. Corre pro hospital, toca pro hospital com essa mulher aí, velho. E eu vou tocar aqui com as meninas, beleza? Fechou, nós vamos fugir aqui. Tem uma cena até legal lá do desfibrilador e tudo. Que vai pro final do filme numa cena genérica, numa explosão genérica, numa luta genérica. Com o galpão pegando fogo. Aí ela liga pro rádio. Olha, eu preciso de um helicóptero aqui. E blá 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 blá. E mano, até eu tentei, na metade do filme, eu cheguei nessa parte e falei assim. E se isso fosse um filme do pânico da vida, sabe? Não todo mundo em pânico. Até parece todo mundo em pânico. Parece uma paródia, mas... Pânico em que um assassino está caçando essas meninas. Tentei usar isso de pensar nesse ponto, mas nem isso deixa o filme interessante, sabe? E aí, beleza, ele luta. As meninas estão quase morrendo lá. E a Cassandra tira um poder da bunda. De uma teia atrás dela. Uma projeção astral, pelo que eu entendi. De multiplicar por três ali. O jutsu clone das sombras. E busca as meninas. Salva as meninas de uma forma, se bem que eu acho que ele tira ela do transe lá, dos poderes dela. Os dois entram pra uma briga. O cara cai do prédio. O letrilo cai em cima dele de uma forma totalmente genérica. Ele morre. Mas a gente precisa lembrar que nas HQs, a Madame Teia, ela é tretraplégica e é cega. Não sei como, raios, se teve alguma edição. Se eu pisquei, se eu olhei pro lado. A Madame Teia, ela cai no rio. De novo, né? A Cassandra cai no rio. As meninas resgatam ela. Fazem o RCP, porque elas aprenderam, né? Que cena linda. O roteirista falou pro cara, vou ligar lá pro final do filme. Fazem o RCP, ressuscitam ela. E aí ela tá cega. Cega e tretraplégica. Porque aí volta pro final do filme e tem a República das Aranhas, né? Porque agora elas estão morando juntas, ou sei lá. Estão só convivendo. E a Cassandra tá com o visual meio das HQs, das animações. Com uma viseira. E agora ela prevê até o espirro. Saúde, né? Ela prevê tudo. E ela fala, vocês vão se tornar algo maior. Vão se tornar heroínas no futuro. E mostra uma cena que talvez seja uma referência ao Homem-Aranha. Que é uma filmagem de um prédio que já tá no filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire. É do Sennheim. E aí eles reaproveitaram. Acho que não sei o que as minhas... Acho que elas não quiseram usar o uniforme, sabe? Todo material promocional tem elas de uniforme. Até a Madame Teia de uniforme de aranha. Mas elas só usam na visão do Ezequiel. E nessas cenas reaproveitadas com outro contexto. Que elas vão se tornar ainda heroínas, tá? Elas nem têm poderes. Mas no futuro, aguarda aí, ó. Filme 2. Aí sim elas vão ser heroínas, tá? Quando juntar a galera do Venom, sei lá. Do Crave. Do Mórbius. Aí sim elas vão ter poderes. Sabe? Tinha uma premissa bacana. Poderiam ter explorado. Pô. Tira essa parada de tecnologia. Põe uma coisa de misticismo. Põe as meninas com poderes. Ou, sei lá, sabe? Como eu falei anteriormente, nem como um filme de slash, assim, do que o assassino tá perseguindo elas. Funcionaria direito. Mas pera o quê dos roteiristas de Mórbius? Prêmio Nobel, Otto. Prêmio Nobel. Ficaremos ricos. Não é pelo prêmio, Harry. Eu acreditei nesse elenco. Eu acreditei, sabe? Não sei se eu tô sendo chato demais. Você vai falar, ah, mas por que você criou a história na sua cabeça? Sei lá. Na minha visão, agora eu falei. É a minha visão. Mas se tivesse juntado o Ezequiel com o Mórbius, sabe? Dele tentando caçar as meninas com outro motivo. Um motivo muito genérico. De, ah, eu sonhei que elas iam me matar e aí eu vou matar. Enfim, infelizmente esse vídeo deve ter ficado muito grande. Mas essa é o meu desabafo sobre Madame Theia. Mais um desperdício da Sony que alguém quer ferrar com o título do Homem-Aranha, sabe? Era só botar um pouquinho pra raciocinar. Alguém que entenda das histórias que dava. Já que você queria espremer essa vaca pra soltar mais leite. Essa laranja pra fazer mais suco. Cara, pensa só um pouquinho. Você conseguiria fazer uma história um pouco mais coesa do que uma série de fatores de, sabe, facilidades que não fazem muito sentido. Talvez lá nos anos 80, sei lá, poderia até fazer. Hoje em dia, público tamanho muito mais exigente. Não vai ter, não deve ter filme 2, não é possível. Porque Venom foi ruim, foi mais ou menos, foi engraçadão, foi uma adaptação, foi meio diferente. Mas Venom deu dinheiro. Foi ruim, mas foi aquele ruim que dá pra assistir. Se você me pôr, Venom de novo, vai assistir. É ruim, mas é um ruim que diverte, pelo menos. É um ruim que diverte. Madame Theia, nem isso. Não é divertido. Vou assistir talvez por causa das meninas, mas mesmo assim nem elas salvam, sabe? Não vai ter um filme 2. Só se a Sony for muito burra, assim. Só se realmente vocês querem lavar dinheiro. Eu preciso gastar esse dinheiro aqui pra lavar ele. Não me processa não, Sony. Mas só se for isso. Bem, essa foi a minha opinião, o que eu achei de Madame Theia. Se você concorda comigo, discorda comigo, põe aí nos comentários. Acha que a minha versão seria bem melhor ou pior do que a que a Sony apresentou? Coloca aí, este é o seu momento. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você é novo aqui, se inscreva no canal. E se você já foi inscrito, indica um amigo. Beleza? Forte abraço. Valeu e até o próximo vídeo. E, Sony... O que é isso? Processo? Eu que devia te processar por gastar meu suado dinheiro nesse filme ruim.